Oi pessoal, aqui é o Felipe Larios do Apple na Prática e no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre o modo avião, tá? que é uma função que você pode ativar no seu iPhone como que você pode acessar essa função primeiramente? você pode ir em ajuste e lá em cima logo vai ter como você ativar o modo avião ou então você jogando o dedo de baixo pra cima no seu iPhone vai entrar a central de controle, tá? e tem várias coisas lá e tem a primeira coisa ali na esquerda que é pra você ativar o modo avião que é normalmente o símbolo de um avião mesmo, tá bom? e pra que serve esse modo avião? primeiro ele vai desativar a rede da sua operadora de celular então ele não vai ficar buscando por uma rede de operadora do seu celular ou qualquer outra coisa assim ele quando você ativa, ele desativa também o Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso mas você pode depois ir lá e ativar o Bluetooth ou o Wi-Fi em separado o que você não consegue ativar é a rede da operadora pra funcionar, certo? pra que que serve isso? justamente o modo avião serve pra quando você estiver num avião ou algo desse tipo você somente ativa o modo avião, ele não vai buscar as redes de operadora e isso faz com que você possa usar o seu iPhone, o seu iPad dentro do próprio avião, tá? sem ter problemas de interferências com os controles do avião mas isso também serve pra outras coisas, quando você está por algum motivo na sua casa e você quer desativar, pra você não receber notificações existe outra forma de fazer isso, mas uma forma disso também pra você não receber ligações nem nada se você, por exemplo, vai gravar um vídeo que eu estou gravando aqui agora você pode ativar o modo avião que você garante que você não vai receber notificações nem nada, tá bom? e você vai estar simplesmente com o seu iPhone na sua mão usando, por exemplo, que nem eu estou fazendo aqui uma filmagem aqui pra vocês então, o modo avião serve pra isso a função principal dele é pra quando você está dentro do avião você poder utilizar ele sem estar com ele buscando por sinal de operadora, tá certo? então, eu queria falar isso pra vocês hoje espero que vocês tenham gostado se vocês já conheciam essa opção, tá? dentro do seu iPhone dá um comentário abaixo se você não conhecia também, dá um comentário abaixo se você vai começar a usar isso quando você estiver no seu avião ou em qualquer outro lugar, tá bom? e eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo tchau, tchau